Nossa equipe fez o registro deste acidente por volta das 17 horas, neste domingo, de muita chuva em Pato Branco. A colisão foi entre uma mobilete e uma meriva entre as ruas Arthur Bernard e Nereu Ramos, no bairro Brasília. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade hospitalar. No carro, ninguém ficou ferido. Uma equipe da polícia militar registrou a ocorrência.